o cara que mais acreditou no edivan foi você obrigado o cara que investiu no edivan foi você juntamente integral médica mas o cara que putou fé com o edivan chegar no olímpia e arrebentar foi você tanto que você falou comigo lá atrás rudo você tem que ficar em cima do edivan falei não vou interferir que esse não é o meu trabalho no momento que eu precisar de mim eu estarei eu 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 cantei eu cantei que esse afamora o diogo vai ter que focar no dele tinha que focar no dele irmão oxe eu era atleta do olímpia vou preparar quem tá maluco oxe tá maluco e ainda vai tá vindo pra me fuder ainda vai me ferrar ainda não vai encostar em mim até eu fosse lá pro último lá beleza não não eu juro que eu era atleta olímpia eu sou egoísta como é que eu vou tomar conta de quem o cara vai mandar mensagem qualquer hora eu quero descansar que é com medo que é dormir e não quero ouvir treta de ninguém por querendo ou não você vai ouvir todo mundo quer ser treinador mas ninguém quer passar os perrengues treinador irmão o edivan imagina eu coloco uma bomba na minha mão eu coloco uma bomba na minha mão eu falei você tá tem noção do que você tá fazendo você tá colocar uma bomba na minha mão se o negócio vai errado eu tô ferrado é o branco é meu irmão eu quem meteu o bedelho pó a integral médica não deixa lá o que a da vergonha que entendeu ia era bomba e a estourada meu irmão mas eu 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 única coisa que ninguém vai isso a única coisa que me deu uma confiança foi foi dois fatores ali uma eu já venho seguindo quase todas as finalizações do edivan desde a grof portugal o brasil que o pessoal esquece já fez três competições aqui ou ele sempre mostrou o físico eu sempre tive um bitaco para ajudar ele a gente venha que vem seguindo essas finalizações do edivan um tempão e uma coisa que eu sempre dei é refinamento perguntou edivan toda hora edivan precisa ser mais afinado precisa ser com a cintura mais amarrada precisa ser com a cintura mais amarrada eu já venho falando do edivan já há três anos então e a outra a palavra do homem cheguei e falei sim você confia cem por cento e eu com medo assim ó falar um negócio pra você só dá certo se você confiar em tudo que eu pedir pra você fazer olha 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 que eu eu sou um cara exigente irmão mesmo eu dando essa confiança você tem que ver o medo do edivan ela contou pra você não a gente não parou pra conversar meu deus pânico quando eu pedia pra eu comer algo fazer algo mano era um pânico assim o cara bateu dela a gente começou o cara bateu um pouco mais cedo não porque eu toquei eu toquei um terror nele antes de viajar eu falei assim ó mano que ele ia falar assim cara você entende que o diogo tem que fazer a preparação nele então até por respeito tudo não o jogo vai se fechar tá ligado e quando se fechar mão é normal não escuta mais ninguém cara não pede pra tá com ninguém só vai na do rude o rude já te conhece o rude é trampo entendeu tem o donário também até fácil tem o donário rude mas o rude já te conhece lá da grufa então mano o rude já já te conhece mano gruda no rude aí eu te mandei mensagem eu faço ó cuida de divã caralho se você não cuida de divã vai ficar louco gruda nele não deixa o menino nem no banheiro sozinho aí o rude falou não relaxa que eu tô com ele aqui ó tô com ele aqui agora só pra vocês terem uma noção a galera eu às vezes a galera é bem secretiva com o negócio que eu faço eu sempre gosto de expor o processo não quer dizer que o que eu fiz com o edivã vai resultar pra todo mundo chegamos fui assim távamos no aeroporto então bora ver o seu físico naquela hora que a gente falou fomos analisar o físico dele vamos pro banheiro viu o físico dele ele tava inseguro né se tomar um t3 perdi dois quilos da ontem pra hoje tava com 99 quilos agora tô com 97 falei não quer saber acabou jogando um t3 lá ou não lá ainda usou 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 lá aí eu lá porque desci pra 97 eu falei relaxa é o peso o peso vai tá do seu favor aí eu não consegui entender porque mano eu subi no rio super show com 97 e daí agora já tô com 97 eu falei você vai subir bem mais leve eu falei irmão você vai pro olímpia irmão você tá pensar que tá aí ó tem que chegar amarrado aí fomos no banheiro olhei e falei o que você tem de comida aí tem tilápia, arroz e whey você só vai comer tilápia e água a viagem toda você só vai comer isso não vai tocar em arroz não vai ter retenção açúcar do whey não arroz não só tilápia irmão chegou lá para circuito e tava chorando e depois teve vários atrasos do voo irmão chegou lá acabado eu falei ei que eu quero você aí eu acho que tá bom analisamos o físico falou tá no ponto onde eu quero lá mas tá bom tá onde eu quero você tem que tá pronto no dia do campeonato não é agora aí todo mundo tava cheio a diva tava depletado eu falei não preocupa que você tá olhar pro lado Alvini tá cheio o Chaves tá cheio eu falei esse é o jogo deles nós temos outro jogo eu não vou jogar o jogo deles você acha que eu tô jogando o jogo deles cada um jogo é o seu jogo não eu estou com o treinador de Deus do lado eu tenho que fazer o meu eu confio no meu não vou fazer o que o outro tá ali então concentra uma bomba velho o irmão era uma bomba vixe Maria aí porque assim ele tava porque a bomba porque o seguinte para você entender mano porque tipo é é o trampo era um trampo que tava vindo do Diogo Diogo e tava vindo muito bem porque se acertar beleza não fez mais que obrigação se derra aí se a não acabar com o the boy do Brasil já tava já tô acabado imagina Ave Maria continua 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 desculpa e aí o pessoal entender entender aí a gente começou a ver o físico aí eu comecei a depletar ele mas depletar não tô depletar como é que você acha que é depletar com comida eu dava carboidrato de manhã eu dava carboidrato pré treino e depois o outro carboidrato que era pós treino ia depender como ele acabasse o treino e o cardio tinha vezes que eu comia tinha vezes que era só tilápia nossa então eu eu falava leva x gramas de carboidrato a parte talvez você coma talvez você não coma treinava ele via pelo glicogênio apalpava o bíceps dele via a pele via o lombar com o tempo de treino mais ou menos nessa reta final a gente tava treinando a gente tava fazendo estímulo só nada pesado só estímulo coisa de uma hora só bem bem pampo ele mesmo ele mesmo sem carbo sem glicogênio da pampo né e da pampo mas já não tava aqui é o pampo é mais isso que a gente fala da genética é também tá aí ó vai lá ver eu aqui criado no apartamento o cara lá de abóbora lá debaixo do sol comendo calango 20km pra ir pra escola 20km pra ir pra voltar o cara já é massacrado já mas mesmo assim ali o cara já é surrado pela vida tá ligado então ali já tem um instinto de sobrevivência mano que o cara o cara come uma folha de alface da pampo você acha que é fácil agora imagina o cara estamos bem alinhados já o cara fica doendo gripe pegou gripe normal né tava negativo né bom e eu sabendo que aquilo aí a tosse deu piorando eu vitamina c vitamina c ahm nac nac tum 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 jogando nele tem que deixar a mente dela tranquila acho que eu 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 tava preocupado mas eu não podia deixar ela preocupada porque a mente tava afetada até no peso dela mas eu não falei nada pra ela tranquila ali não tá sob controle só toma o remédio e repousa toma o remédio e repousa e a gente tá ali dava duas refeições duas em duas refeições ia vendo o físico dela tá olhava agora faz isso 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 comecei a tirar o cardio fora sem ele reparar psicológico dela pensar que tinha que fazer um monte de cardio todo mundo tá fazer três horas eu achava que tinha que fazer três horas todo cheio né todo cheio aí eu movendo o cardio dele e eu assim de manhã vai fazer cardio ela na psicológica dela achando que ia fazer cardio ela chegava de manhã eu olhava o físico dela ó agora com isso 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 talvez você faça cardio pós treino minha vez que eu fazia minha vez que eu mandava ele embora vai pra casa como assim vai pra casa irmão já vi eu caraca tudo diferente aí começamos o carb up na quarta-feira oh nunca fiz carb up e não sei o que não relaxa você vai começar o carb up agora na quarta começou quarta-feira salmão começou a entrar salmão comecei a colocar gorduras saudáveis primeiro e o carbo hidrato ali baixo chegou quinta-feira ficamos ali médio na sexta-feira subiu o carbo abaixei a proteína pra não estufar o estômago na quinta-feira já tinha reduzido um pouco de água mandei pra três litros na sexta-feira na sexta-feira comi eu subiu o carbo não queria jogar muita água coloquei a água ali um litro e meio e a proteína bem baixa no dia do campeonato sabe quanto eu comi de proteína? zero cheguei lá cheguei no cheguei ah ainda dei uma bomba glicogênio que eu meu era foi uma briga pra fazer o cara comer eu compra um lanche do mcdonald's e finy sabe as balinhas? bala finy bala finy eu o que? o que? como é que eu vou comer mcdonald's e finy? come meu não não cê é louco vai embaçar uma física come porra come irmão eu comi o lanche batata ou só o lanche? o lanche sem queijo o queijo extra-gostoma sem queijo mas com molho tudo normal e a batata e um pacote de finy eu não pacote irmão? pacote de finy ele comeu e fui vomitar na manhã irmão foi nada ficou drogado a insulina bateu não eu agora pode dormir aí dormiu 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 que nem uma criança levantou no dia seguinte que nem uma lâmina cheguei lá 6 da manhã olhei o físico tá pronto só falta agora jogar o sódio e o glicogênio peguei bolachas de arroz, giléia, sal em cima da giléia bolachas de arroz deu uma seta pra ela come aí eu sou isso? só como? mas que química é essa velho? mas que da onde cê tira essas porra? sou muito mágico sou muito mágico, muito boa, cara, mano, se... como é como mano? como é que você aprende essa porra de bolachas de arroz? giléia, eu já vou dizer como é que eu faço chegou nove horas, mandei eu pro invento que eu fui pintar, a gente foi pintar, né? aí eu entrar no busão pro invento eu não podia ir aí eu falei, ó, quando você chegar lá, peguei o maçã cookies no meio, come esse maçã cookies aí moça, foi o maçã cookies? foi o maçã cookies mesmo o Saison levou 10 quilos o Saison levou uma mala cheia só pro maçã cookies, é o segredo do top 5 aí maçã cookies, top 5 aí, come metade desse maçã cookies eu, sério? come, comeu, nove horas só que eu sabia que tava clássico primeiro então ia deixar gerir todo aquele açúcar mano, eu sabia, quando eu fizesse o pump ia ser absurdo aí, o que que eu faço antes de aquecer? sabe os pringles que você tem aí? isso aí, pega uma mão cheia só pringles pra dentro irmão, é glicogênio e sódio irmão, não embaça nada tá seco cê é louco tá seco, que embaça quando eu comecei a fazer o pump tem um vídeo, irmão onde que tava aquele vídeo? ó tem um vídeo, irmão manda pra mim que a gente coloca aí, Rodrigo deixa eu ver esse vídeo aqui é de vã, viu? não ia me dar uma caganeira do caralho não ia dar nada é, o Rudi só dá nada, irmão o Rudi é o bruxo não ia dar nada o Rudi é o bruxo sabe aqui é um ditado? eu só sei que nada sei mas sei que vai dar certo é desse jeito se você me perguntar o que que eu vou fazer eu vou falar pra você, não sei então me perguntou pringles com o meu quase foi pra UTI, porra deixa eu ver se eu encontrar aqui esse vídeo, pera aí manda pra mim que a gente coloca aí mano, é absurdo cê é louco aí tá o vídeo do Edivan Edivan galera, enquanto o Rudi procura lembrando que a gente tá fazendo 3 sorteios, hein? aproveitar a audiência é 4 mil pessoas ao vivo agora, bezinho galera, um kit Rudiboy Clothing com boneca, camiseta do Rudiboy um kit da integral médica que vai proteína, pré-treino e uma coqueteleira e um kit da mandubim com 3 pastas e uma paçoca zero tá fixado no chat aí os valores quem quiser ter o chip avaliado pelo Rudi também 27,90 qualquer pergunta acima de 20 tá valendo ao sorteio, tá pessoal? 3 sorteios hoje aí vamos fazer no final da live, tá? depois eu respondo eu enviei pra você enviou pra mim? não a galera que tá atrás da consultoria não deixou o seu nome em casa ah, dá pra enviar airdrop, né? airdrop, manda direto pro dele, né? só que tá me procurando pela consultoria calma que eu vou responder todo mundo aí eu tô falando promoção comentar o nome aí vou responder todo mundo lá no meu direct Instagram tá enviando aí mano, é absurdo, mano vou mostrar, vou mostrar isso aí não postou esse vídeo, né? caralho, mano mas cê fez maior mistura do que da porra, Rudi esse vídeo aí cê não postou, né Rudi? não sei se o Ediva postou não, mas coloca aí eu não postei só postei no meu stories conteúdo exclusivo irmão, é absurdo cê é louco, mano tá louco viu aí, Pedro? chegou? chegou não, é... é feeling, mano é... é feeling você viu que foi precisando e cê foi exando é porque eu levei o corpo dela a um extremo que eu precisava que eu podia comer qualquer coisa que não ia embaçar nada só ia melhorar então eu olhava assim eu sabia com o peito depois do glicogênio entrar e o sódio ia encher isso a cintura já tava amarrada ela perdeu seis centímetros de cintura numa semana o calção dela tava... caiu pela... todo mundo mandou mensagem falou o Edivan pra... pra subir o short dela eu falei irmão, ela perdeu seis centímetros de cintura o short dela já tava no... nossa meu irmão... alienígena, hein? oi o que que vai embaçar aí? e o teu cheiro muito bonito, mano? mas o... sofreu, hein, mano? sofreu 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 mano, ó ele terminou ele terminou o expo show em junho, mano e ele continuou o trampo continuou o trampo, mano sofreu, cara tá assim, ó pro cara se dar o luxo aí de chegar na finalização não fazer cardio comer um monte de coisa aí porque o cara... deixa... na época o Edivan tá conosco e etc... pra mim foi cintura mais fina que tava no palco tava um cara aqui porque ele posou de lado, né? tava um cara aqui quando eu posou do lado era cintura mais fina que tava no palco e aí